Fala galera, beleza? Então, algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz pra ligar o meu PS3 no rádio, no som, no auxiliar dele. Porque fica um som mais legal pra jogar, assistir filme, vídeo no YouTube e mais. Então, eu uso aqui, agora tá no normal, saindo o som pela TV, deixa eu colocar tudo aqui. Só com o cabo HDMI que vem. E pra fazer isso, eu usei o cabo RCA. Eu tinha perdido o meu, tive que comprar outro. Comprei no Mercado Livre, paguei, acho que foi 5 reais mais o frete. Tá baratinho, que é o mesmo de Play 2 e serve pro Play 3 também. Que é o cabo RCA que usa no AV. Você pode ver, aquele simplesinho. Então, a gente só vai usar ele pra sair o som. Deixa eu só colocar aqui pra vocês verem que tá saindo pela TV. Vou colocar lá. Ó, tá saindo pela TV. É super simples pra fazer isso. Eu venho aqui, ó, com o cabo. Pra encaixar na saída aqui. Vou pegar uma rastadinha aqui. Encaixa na saída. Ó, tem encaixado. Pegando aqui. E o meu, o meu aparelho, o rádio é um, um iver. Meu, é muito antigo isso daqui. Deixa eu ver se vai, não sei se vai dar pra encerrar. Mas eu venho com o cabo branco. Não sei se dá pra ler, mas aqui vai tá escrito entrada auxiliar. Eu encaixo aqui na entradinha branca e na vermelha. Tá encaixado. E venho, ligo o rádio no, no modo auxiliar. Então, dei um corte aqui. Deixa eu explicar. Depois de encaixar o cabo, a ECA, escolhi a opção no rádio auxiliar. Nós vamos aqui em configurações do, do Play 3. Na aba configurações. Aí descemos. Configurações de som. Configurações de saída de áudio. E escolhemos essa daqui, ó. Conector de entrada de áudio, ó. Vai aparecer esse desenho. Damos e aperto o X. Pronto. Aí tem essa opção aqui. Quem quiser que saia o auxiliar o som, tanto no rádio quanto na TV, a gente deixa ativado. Aí vai sair simultânea. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Ó a diferença de som já. Deixa eu abaixar na TV, só pra sair lá. Tá muito alto, vai dar uma cheada aqui. Deixa eu colocar um... Ó a diferença de som. Então é isso aí, galera. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se inscreva no canal, deixa que gostei. E eu tô pensando mais pra frente em fazer vídeo com o volante dia 27. Tanto de PC, de Play 3. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.